Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde o decreto de extradição de César e Batiste. Nesta quinta, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Interpol e mandou prender o italiano, o que abriu o caminho para a extradição. Batiste é acusado de ter cometido os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro e foi condenado por quatro homicídios na Itália na década de 1970. Mais de 6.600 médicos brasileiros e estrangeiros completaram a inscrição do programa Mais Médicos. O último balanço do Ministério da Saúde aponta que 5.352 profissionais já compareceram às localidades ou iniciaram o trabalho. E hoje o ministério prorrogou as inscrições para profissionais formados no exterior participarem do programa. Formado há três anos, Leonardo decidiu ingressar no Mais Médicos assim que o programa abriu inscrições no mês passado. Foi selecionado para trabalhar na zona leste da capital paulista em uma unidade básica de saúde e está contente com a escolha. A gente atende a base, a gente atende os pacientes preventivamente, a gente trata tuberculose, ranceníase, crianças, a gente acompanha para ver se tem um crescimento adequado de altura e desenvolvimento do psicomotor. Gestantes a gente faz o pré-natal para não ter complicações no parto e ter que gerar uma internação. Então a gente faz uma base para a pessoa ter uma saúde adequada para não ter agravos. No total, o Ministério da Saúde abriu 8.517 vagas para substituir profissionais cubanos que deixaram o país. Em São Paulo, são 78 postos na atenção básica. A maioria das vagas já foi preenchida. O município tem conseguido contratação também para as áreas mais periféricas e desses médicos que estão chegando, também eles estão escolhendo essas vagas mais periféricas, essas unidades. Eles estão bastante confiantes, bastante interessados para começar a trabalhar em unidade básica. Já tem profissionais que procuraram saber mais o que é o SUS, como trabalhar dentro do SUS. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior participarem do programa Mais Médicos. Eles devem apresentar a documentação até o próximo domingo, dia 16 de dezembro. Já o prazo para os profissionais formados no Brasil se apresentarem nos municípios foi prorrogado para o próximo dia 18. Pelo cronograma do Ministério, os médicos estrangeiros que ingressarem no Mais Médicos devem indicar o município que pretendem trabalhar até o dia 4 de janeiro do ano que vem. Nessa OBS de São Paulo, os três médicos cubanos já foram substituídos. Os pacientes não precisaram interromper os tratamentos. Eu tive o retorno agora com o doutor, o médico novo, e ele foi muito atencioso comigo. O tratamento de prevenção deve ser contínuo, né? Eu sei que contínuo, pra mim tem sido muito bom eu ter acompanhado as orientações médicas. A gente precisa, né? De médico aqui, não pode faltar. A Marinha lançou hoje, no litoral sul do Rio de Janeiro, o primeiro submarino de fabricação totalmente brasileira que vai fiscalizar os nossos mares. O presidente Michel Temer e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, participaram do evento. No complexo naval de Itaguaí, o submarino Riachuelo entra pela primeira vez no mar. O gigante de aço de mais de 2 mil toneladas e 75 metros de comprimento é o primeiro de uma frota de novos submarinos de fabricação totalmente brasileira. O lançamento ao mar do primeiro submarino, primeiríssimo submarino de fabricação nacional é motivo de justificado orgulho para todos os brasileiros. Estamos dando prova renovada da excelência de nossa indústria naval. Estamos mostrando que juntos, os brasileiros, somos capazes de superar qualquer desafio. O Riachuelo foi desenvolvido dentro do ProSub, programa de desenvolvimento da Força Naval em andamento desde 2008. A meta é produzir cinco submarinos, sendo quatro convencionais. O quinto equipamento deverá ser um submarino movido à energia nuclear, que será concluído até 2029. De acordo com a Marinha, já foram investidos mais de 17 bilhões de reais no programa. A previsão é que até 2029 sejam aplicados 35 bilhões de reais. Festejamos uma conquista para a sociedade brasileira e a comprovação da qualificação profissional e industrial instalada no Brasil. A cerimônia de lançamento do submarino Riachuelo contou com a presença do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Marcela Temer, é a madrinha do novo submarino e o batizou com uma garrafa de champanhe. Que Deus abençoe este submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem. Os submarinos são de tecnologia francesa, transferida e parcialmente modificada por especialistas brasileiros. O submarino Riachuelo tem capacidade para transportar 35 marinheiros em viagens que podem durar até mais de 70 dias seguidos. Ele tem uma tecnologia, tanto do casco do submarino como do submarino, que todos os equipamentos, que é muito moderno. Esse submarino foi concebido como, enfim, transferindo a tecnologia dos submarinos nucleares francês também. Todos os equipamentos, o sistema de combate, as comunicações são mais modernos que os outros que estão hoje em serviço dentro das outras marinhas. De acordo com a marinha, o submarino será usado no patrulhamento da região chamada de Amazônia Azul. É uma região que guarda um patrimônio de valor inestimável, legado que o Brasil busca explorar protegendo-o e sabendo que precisa preservá-lo para as próximas gerações. Podemos, enfim, olhar de cabeça erguida para o futuro. Podemos caminhar confiantes de que estamos, todos nós, no caminho certo. Podemos, novamente, nos orgulhar de grandes conquistas, como esta que estamos celebrando no dia de hoje. Um reconhecimento a iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento sustentável. O prêmio ODS foi entregue no Palácio do Planalto. Empresas públicas e privadas, além de associações, receberam do governo federal o prêmio ODS Brasil, por ajudarem o país com práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Como o modelo de gestão CISAR, que leva água para mais de 600 mil pessoas da zona rural no Ceará. É um trabalho compartilhado entre a associação e a ONG CISAR, certo? Onde traz o tratamento de água, a qualidade de vida e a capacitação social, resgatando a cidadania do povo rural. Que é um pouco desacreditado devido à falta de água, é muito difícil. Ao todo, foram 12 práticas premiadas em 4 categorias. Além da premiação, as iniciativas serão multiplicadas em um banco de práticas criado pelo governo federal. O prêmio ODS Brasil tem o objetivo de ajudar no cumprimento das metas da Agenda 2030, um protocolo internacional assinado em 2015 por 193 países na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e que prevê um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. O ministro da Casa Civil representou o presidente Michel Temer durante o evento. A Agenda 2030 não é só uma agenda da ONU, é uma agenda do Brasil para o Brasil. Erradicar a pobreza, acabar com a fome, assegurar a educação de qualidade, esses são objetivos refletidos em nossa Constituição. São metas fundamentais na tarefa de construir um Brasil mais próximo e mais justo, mais próspero e mais justo. A essa tarefa nos temos dedicado, diz o presidente Temer. O setor de serviços, em outubro, teve variação positiva de 0,1% na comparação com setembro. Entre os setores que mais puxaram essa elevação está a tecnologia da informação e comunicação. Em relação ao outubro do ano passado, os serviços também cresceram 1,5%. As principais contribuições foram os serviços de transporte, auxiliares ao transporte e correio e os serviços de informação e comunicação. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.